Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Capital News Lab aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo, vamos continuar a nossa maravilhosa série aqui dominando o setor de seguros e o setor de computadores e comunicação Galera, nós estamos com um lucro muito alto, eu acho que nós dobramos o lucro no último ano de verdade, eu acho que nós estávamos mais ou menos com 19 milhões e agora nós estamos com 39 milhões mas nós mais que dobramos na verdade esse lucro aí, tenho quase certeza o que significa que os investimentos que nós fizemos foram muito acertados inclusive galera, é exatamente para isso que eu quero chamar a atenção agora eu estava dando uma olhada nos gráficos aqui e eu descobri uma coisa bem interessante olha essas cidades aqui, Kingswick, todo o market share de computadores está preenchido e um pequeno espaço aqui com o metal vendendo, mas todo o market share de computadores está preenchido Huguesville, todo o market share não está preenchido, tem um pedacinho aqui, grande parte é minha enorme parte é minha, um pedacinho aqui do metal, mas uma pequena parcela aqui não foi preenchida e Lake, metade é minha e praticamente metade do metal, provavelmente nós estamos tomando esse mercado aí devagar agora olha só, olha só, dito isso, o metal aqui em Lake ele tem 3 lojas em Huguesville ele tem 4 lojas e aqui em Kingswick ele tem 3 lojas o que isso significa? Quanto mais lojas ele tem disponibilizando o produto dele galera mais pessoas ele atinge, o que quer dizer isso? quanto maior a disponibilidade de produtos dele, maior a chance das pessoas comprarem o produto dele aqui dentro do jogo então o que que eu preciso fazer para combater isso? Eu preciso colocar mais lojas, tá? e o primeiro lugar que eu vou colocar uma loja nova é aqui em Huguesville, por quê? porque tem um espaço de mercado aqui que ainda não foi preenchido para desktops e além disso em Huguesville tem espaço suficiente para impressores, espaço suficiente para mobile e como vocês se lembram, impressores mobile nós temos em estoque mais do que o suficiente aqui e outra coisa interessante que eu notei também é que por mais que essas fábricas não estejam em 100% de funcionamento para desktops agora, nossa warehouse finalmente está ficando cheio, isso é maravilhoso então vamos lá para Huguesville e eu inclusive já encontrei um lugar aqui que vai ser bacana para nossa loja é esse lugar aqui, tá? eu vou utilizar aquele velho e bom layout, eu gosto muito dele e aqui eu vou conectar, só das warehouse por favor computadores, impressoras e mobile, tá? vou colocar o treinamento no máximo vou ligar algum advertiser aqui, mas vou colocar um bem pouco não preciso de tanto advertiser mais na verdade eu até penso em diminuir, tá? vou provavelmente diminuir a quantidade de marketing que eu estou fazendo nesse momento aqui eu posso colocar impressoras, aliás, perdão, desktops, mobile e impressoras também vou ligar o advertiser aqui, mas bem baixinho só para manter basicamente, perfeito e mais uma loja mais um andar, perdão e aqui eu vou colocar isso aqui isso aqui e desktops, pronto assim fica completamente distribuindo nossas vendas aqui essa loja aqui não necessariamente de cara vai fazer grana é normal, galera de cara não necessariamente ela vai fazer dinheiro mas em compensação nós estaremos entregando mais produtos para esse lugar aqui as pessoas terão mais lugares para comprar esses produtos o que indica que mais produtos vão ficar disponíveis o que indica que mais produtos serão vendidos o que indica que mais lucro nós vamos ter, tá? inclusive eu vou até ficar de olho aqui como que vai se comportar o market share dessas coisas se realmente estava faltando produtos aqui no mercado, né? repara, o market share está sendo preenchido devagar, galera a cada dia que passa eu preencho esse espaço branco aqui não sei se vocês conseguem ver, tá? mas aqui tem um espacinho branco entre o metal e eu e exatamente esse espaço está sendo preenchido depois que nós preenchemos esse espaço nós temos que tomar mercado do metal e como que a gente vai tomar mercado? abrindo mais lojas é assim que funciona aqui também, aparentemente, impressoras também, né? tá conseguindo espalhar aqui mais um pouquinho tomar um pouquinho mais de mercado e esse aqui eu não tenho certeza, confesso os celulares eu não tenho certeza mas o fato é viramos o ano 40 milhões de lucro 40 milhões de lucro olha a velocidade que está descendo o prejuízo dessa loja 0.32, 0.30, 0.29 então assim vale muito a pena abrir novas lojas, galera eu só não vou abrir mais agora porque eu realmente preciso primeiro, né? tem que controlar minha produção não adianta eu abrir lojas se eu não tenho produção no meu caso aqui eu até tenho produção agora tenho uma produção bem decente principalmente dos outros dois itens ali minha produção de desktops aparentemente está decente poderia ser melhor aparentemente ela está bem variando agora tá vendo? e tem momentos que zera se zera quer dizer que eu não estou produzindo ainda o suficiente mas a gente está quase lá está bem regulado na minha opinião e além disso o que aconteceu? a gente está em... ah não, em abril que nós temos que pagar a bonta nós vamos ter que fazer uma bonta para pagar outra bonta vai funcionar mais ou menos assim o fato é, galera nossa produção de computadores agora ela, primeiro está meio que travada aqui por conta da nossa produção de CPU e além disso é, é exatamente isso a demanda está bem maior do que o fornecimento para CPUs aqui exatamente isso que está acontecendo então teria que abrir olha só a bonde apareceu 30 milhões você não tem 30 milhões falta 20 o que você vai fazer? então vamos pausar aqui vamos pegar dinheiro emprestado não necessariamente vou pegar dinheiro emprestado o que eu vou fazer é emitir no mercado de novo vou vir aqui ações financeiras e tentar captar dinheiro novamente emitindo mais pontos você precisa de 20 milhões vou captar aqui com 2 anos 2 anos eu pago 1% de juros é muito baixo o juros é muito baixo mesmo isso aqui deve ser um exploit do jogo de verdade então eu vou se eu fosse emitir mais grana uau, ainda seria 1% uau interessante isso isso me dá uma ideia aqui vou emitir isso agora pum 20 milhões perfeito o que significa que nós vamos pagar a outra pera o que? o que que rolou? ah, eu tenho que comprar ela de volta no mercado é isso? não está correto não, eu simplesmente fiquei sem dinheiro mesmo para as minhas operações eu falei que eu não ia pegar grana aqui galera mas eu vou pegar agora só para eu não ter que pegar nenhum empréstimo ou coisa desse tipo vou pegar um milhão aqui só para continuar as operações normais eu fiquei sem dinheiro por causa da minha variação ali né às vezes eu perco um pouquinho de dinheiro para depois ganhar é normal tenho que pagar minhas contas pagar os funcionários e tudo mais para daí fazer dinheiro vou fazer um cortezinho aqui rapidinho já volto com vocês com ideias mirabolantes que está vindo à minha cabeça aqui já volto galera de novo nosso warehouse está lotada de desktops impressoras e celulares eu estou com vontade de chutar o balde e na verdade eu vou fazer isso eu vou fazer isso mas eu vou fazer isso de uma maneira um pouco mais segura lembra que eu falei que eu não ia pegar dinheiro aqui? sorry eu vou pegar não me aguento né eu vou pegar por quê? porque eu realmente quero abrir novas lojas não dá mais eu preciso abrir novas lojas eu tenho muito item para escoar ainda talvez a produção de computadores esteja um pouco esteja um pouco exagerada mas eu vou colocar pelo menos três lojas em cada lugar lá em lake eu só tenho uma loja ok isso explica alguma coisa vamos para lake primeiro e eu vou achar algum lugar algum ponto interessante aqui para colocar uma loja e eu acho que vou com três lojas por cidade galera já volto com vocês o que galera? investimento feito 20 milhões olha o goto eu esqueço que eu preciso de um pouquinho de grana aqui para deixar meu caixa fluir né mas foram 20 milhões de investimentos eu realmente acho que agora nós vamos escoar toda a nossa produção imagino eu espero eu talvez a gente esteja produzindo um pouquinho demais e tenha que cortar um pouquinho da produção mas pelo menos chegamos próximo disso olha as fábricas tudo em 100% agora que coisa linda que coisa maravilhosa as fábricas que estavam paradas e tudo mais até mesmo a fábrica de silicone aqui deu uma segurada né quer dizer que nós temos mais CPUs do que estamos utilizando aqui e aqui está tranquilo mas as vendas estão paradas ali aparentemente alguma coisa aconteceu mas tecnologia no CPUs e no computador galera esse mercado é nosso vamos dar uma repassada aqui rapidinho deixa eu colocar a velocidade bem devagar aqui vamos dar uma repassada rapidinho olha só agora em Kingswick eu tenho três fábricas em Hooglesville eu tenho duas fábricas em Lake eu tenho três fábricas então eu igualei o número de fábricas aqui contra o metal aqui eu ainda estou atrás eu estou com a metade das fábricas dele das fábricas não, perdão das lojas de varejo e aqui em Kingswick eu também igualei o que eu quero fazer? eu quero realmente estraçalhar o market share que o metal tem é isso esse é o meu objetivo aqui eu quero colocar qualidade no nosso produto eu quero sumir com o mercado do metal aqui isso não vai ser o suficiente para quebrar o metal não é o que eu estou tentando fazer aqui porque seria suicídio o metal ele tem muito dinheiro do software que ele vende então isso não vai acontecer e não acredito também que ele vai parar de fabricar computadores do dia para a noite eu acho que isso também não vai acontecer mas o fato é estamos fazendo isso aqui eu poderia inclusive começar a aumentar um pouquinho o preço porque isso aqui a disparidade está muito grande nos nossos produtos eu posso começar a vender isso aqui por 480 talvez 483 vou colocar os mesmos preços que ele aquele que está em 434 vou colocar 31 aqui só para falar que eu estou vendendo mais barato afinal de contas aqui ele tem mais lojas então é melhor vender mais barato também e aqui ele está vendendo de 443 eu também vou vender de 443 só que a qualidade do nosso produto é muito melhor nós temos mais muito mais market do que o suficiente ali para segurar ele e é isso galera vamos esperar os lucros virem vamos ver a velocidade que isso aqui está caindo 41 40 acho que eventualmente nós vamos lucrar com isso aqui talvez eu não tenha produtos o suficiente pode acontecer com certeza pode acontecer mas o nosso nosso estoque está lotado então eu realmente acredito que nós vamos conseguir manter essas vendas aí por um bom tempo e daqui a pouco é hora de migrar não do setor mas para outros produtos e é por isso que nós estamos fazendo pesquisa certo vem um camera phone por aí vem um notebook por aí e a partir daí nós vamos começar a ganhar muito dinheiro e eu estou começando a pensar também eu estava dando uma olhada aqui olha só a todas as cidades todas elas estão com índice estão com demanda para escritórios na verdade a demanda até diminuiu provavelmente tem alguma empresa investindo nisso acho que deve ter alguma empresa investindo nisso vamos dar uma olhada aqui é você você quer ir de escritório? ops você é do Black? vamos aqui nas empresas corporações Black eu quero olhar as firmas é ele tem alguns prédios comerciais então ele está preenchendo esse espaço porque está lá e lembrando que o Black é exatamente o cara com o maior market cap que tem então assim impossível disputar com ele deixa ele lá então ele que ganha aquilo lá o market share do Gustavo Leonardo tem subido eu acho que ele está começando a lucrar galera isso não é bom yep está começando a ter lucro aqui isso não é bom porque o lucro dele a tendência é só subir ele vai começar a competir meio que de igual para igual nós vamos começar a perder market share ele vai abrir mais mais offices e tudo mais então é outra coisa que eu tenho que ficar de olho aqui eu não quero perder market share para ele e principalmente nós deixa eu até ver a qualidade do serviço está em 27 contra 33 dele com certeza nós vamos começar a perder market share se continuar nesse sentido ele já abriu um escritório novo também nossa filha de espera está em 76 de novo depois que eu tinha aberto os novos os novos escritórios front offices isso aqui estava em 40 galera e subiu para 76 de novo nós estamos fazendo muito dinheiro com isso aqui nosso income nesse ano já é de 18 milhões no ano passado foi de 15 então lucrando absurdo com isso aqui e eu adoraria ser capaz de comprar essa empresa do Gustavo o problema é que ela é 365 milhões para comprar metade para dizer que eu sou o proprietário dela eu já gastaria muita grana eu teria que pagar mais ou menos 75% para eu controlar também as ações da empresa isso daria mais ou menos 280 milhões porém acho que é isso 35 é 10% na verdade até mais 70 porém 290 milhões que eu teria que ter em dinheiro para conseguir comprar acho que minha empresa não vale 290 milhões bom vale a empresa está valendo bem mais inclusive aqui eu consigo tirar 139 milhões e se eu fosse emitir aqui mais 210 milhões fazendo dívidas eu conseguiria mas seria uma loucura fazer uma dívida desse tamanho galera eu vou dar uma reavaliada nos valores dos produtos aqui eu já volto com vocês um segundinho galera olha só o produto novo que chegou lindo vamos começar a produzir notebooks a variável vai precisar de dinheiro para começar a fazer isso deixa eu pausar aqui um pouquinho se não me engano quando você termina de pesquisar ele automaticamente já começa a melhorar a qualidade do produto não é isso? só que ele começa com 6 meses vamos finalizar isso aqui vamos começar eu quero melhorar exatamente a dos notebooks por favor e eu gostaria de pesquisar por um ano um ano de pesquisa é o suficiente para esses caras deixa eu dar uma olhada aqui aparentemente todo mundo está leal isso é legal e deixa eu dar uma olhada aqui também aqui como é que está a lealdade desses caras está bem decente a lealdade não desceu dos meus pesquisadores não está tranquilo perfeito então eu tenho que setar a produção disso aqui galera o que eu vou fazer eu acho que eu vou com aquela velha estratégia eu vou é vamos fazer isso mesmo eu vou com uma fábrica grande de uma vez por todas porque eu sei que eventualmente eu vou precisar disso mesmo fazer um 4x4 aqui está bem caro eu vou comprar esse lugar aqui também para eu armazenar nossa produção então isso aqui vai ser nosso armazém porque eventualmente eu terei mais fábrica de notebook então eu já estou pensando nisso primeiro eu só quero uma unidade de entrada aqui armazenamento unidade de saída acho que isso é o suficiente talvez duas unidades de entrada vai acho que é até meio overkill isso aqui mas tudo bem perfeito e aqui eu quero construir uma fábrica gigante e essa fábrica eu vou setar ela para produzir exatamente cadê notebooks hello there quer fazer ligações automáticas com certeza não vou ligar com os meus CPUs vou ligar com os componentes eletrônicos do porto não de warehouse pronto eu vou ligar com o plástico também do porto porque eu ainda não domino a produção de plástico deixo isso aqui acontecer os notebooks aparecerem aqui cadê notebooks perfeito os notebooks já apareceram eu poderia deixar o varejo para lá e vender esses notebooks aqui não seria uma má ideia não seria mas esses aqui em particular vai ser venda interna eu vou vender eles por sei lá 180 aqui você vai comprar esses notebooks cadê notebook ligar dois caras com isso aqui deixa os notebooks aparecerem aqui por favor cadê ok perfeito vamos pausar e agora esses notebooks aqui eu vou vender 300 talvez 320 só para vendas internas mesmo galera e aí eu tenho que setar alguns setores varejistas que vão trabalhar com esses notebooks é mais um mercado que nós estamos entrando não necessariamente o mercado de desktop vai sumir mas a tendência é que ele decline nos próximos anos agora isso é bom porque vai assim obviamente vou começar a perder dinheiro com os desktops porque eu tenho um monte de fábricas de desktop mas eu posso migrar essas fábricas para a produção de outras coisas e eu já estou na frente do tempo produzindo notebooks então estou bem à frente do tempo aqui galera eu vou encerrar esse episódio por aqui e no próximo episódio nós vamos setar nossos setores varejistas para a venda de notebooks tudo bem mais que eu apresentei vocês comigo meu nome é o Aka aquele abraço e até mais tchau tchau